E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque galera... Hoje o negócio é o seguinte, mano, hoje me bateu uma vontade aqui de lançar um carro novo no canal. E eu tava olhando ali o site de uma loja de carros, aonde eu comprei o meu Porsche Panameira. Que no caso é esse caranga aqui, mano. O carro mais novo aqui do canal, o mais atual, o mais presente do momento. Eu tava olhando o site da loja Boca Mafra, lá em Balneário Camboriú, que foi onde eu comprei esse carro, mano. Esse carro aqui, tipo, ele me deixa deslumbrado toda vez que eu olho ele. Toda vez que eu entro dentro desse carro e falo, mano, que carro, hein? Que carro, né rapaziada? Tipo, não tem nem o que falar, né? Tá sujo, hein? Eita pega, hein, mano? Você é louco, mano. Esse carro é uma nave, mano. Uma nave. Só que vocês sabem que eu sou muito fã de carro esportivo. E vocês também, que me acompanham, gostam muito de carros esportivos. E eu pensei aqui na seguinte coisa. Por que não, talvez, trocar a Porsche Panameira ou comprar um carro novo aqui pra gente gravar? E foi aí que eu entrei no site da loja e me deparei, mano, com um carro, assim, que me deixou apaixonado. Um carro que eu tive o prazer de entrar dentro, acho que foi uma vez. E ainda foi uma vez bem rapidinha. Não deu nem tempo de pegar e olhar direito o carro. Que é o novo Corvette. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem o porquê eu tô deslumbrado, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. Vem aqui comigo e deixa o like nesse vídeo. Antes, vou dar um avisinho aqui, bem rápido. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma que eu aprendi a estar investindo o meu dinheiro. Que eu conheci há algum tempo. E desde então, é a melhor forma que eu identifiquei de estar investindo a minha grana. Que é através da Binomo. A Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável. Permitida apenas pra maiores de 18 anos. Onde você pode estar investindo o seu dinheiro de forma simples e segura. Eu vou mostrar aqui pra vocês o investimento que eu acabei de fazer. Aonde eu fiz o investimento de 20 dólares e tive um retorno de 36 e 60 dólares. Mano, foi muito top. E eu quero compartilhar com vocês. Se liga só. Ó, rapaziada. Eu acho que aqui vai subir, mano. Ó, já fomos aqui. 20 dólares que vai subir. Olha lá. Tá rolando, né? Agora temos que aguardar até o momento ali de encerrar essa rodada aqui. E olha lá. Tá indo, hein, vai? Tá indo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Rapaziada. Meu Deus. Olha lá. 36 dólares e 60 de lucro Vocês viram aí mano, que bacana Então rapaziada, esses investimentos Que eu fiz na Binoma nos últimos tempos Me ajudaram muito Inclusive comprei até uma caixinha Com esse dinheiro aqui mano, muito top Né rapaziada, muito top E dentro da plataforma deles Tem diversas informações, artigos Onde você pode aprender a como investir O seu dinheiro da melhor forma Além de poder treinar também com o seu dinheiro Demo, e ó rapaziada Se cadastrando através do meu link Que tá na descrição desse vídeo aqui Você vai receber benefícios exclusivos Então não perde tempo Já vai no link, se cadastra aqui embaixo Eu me tornei um binomista E eu quero que você aí se torne também Então bora lá se tornar um binomista Se cadastra aqui Ó rapaziada, tô aqui no site E olha aqui ó, tem dois Corvettes mano Tem ali um Stingray Que no caso ali é 2022 Quase zero né mano, 1200km E temos um aqui 2022 também Que é o LT1 Aquele ali é na cor laranja E não na cor vermelha Olha o laranja rapaziada Eu não sei porquê mano Mas o laranja Eu acho até mais bonito Do que o vermelho Eu acho que laranja Acaba sendo mais diferenciado Tá ligado? Olha esse daqui mano Nossa, olha que cor bonita Rapaziada Você é louco Eu tive um Corvette Era o 2014 Oito anos Mais antigo Do que esse E mano Era um Mega carro E esse aqui Deve ser mais mega ainda né Além de tudo conversível Tá sem placo Acho que esse aqui é 0km hein rapaziada Olha que coisa linda mano O console dele ali parece Tipo Um avião né Olha Muito louco mano Muito louco mesmo Laranjão Ó E tem o vermelho né mano Ó o vermelho Vermelho é bonito pra caramba E esse tá com os bancos vermelhos também Né Só que o laranja Não sei mano Tem O laranja me chamou muito a atenção aqui Olha esse vermelho mano Olha a traseira Ó o porta mala aberto Porta mala não né Porta motor Não sei se tem um porta mala ali Eu acho que não Acho que o porta mala é na frente O motor desse carro veio pra trás Não é mais na frente A interna é bem parecida ali com o do laranja Né Que muda que o estofado do banco É vermelho Olha que coisa linda mano Rapaziada O negócio é o seguinte mano Você é louco Eu tô gamado nesse carro aqui Tô apaixonado E eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar aqui ó Pro vendedor da loja Né O Felipe Ele que me vendeu Meu último carro E eu vou perguntar aqui pra ele O que que dá pra fazer Pra comprar esse carro Se ele aceita cadeira Gamer Em troca Se ele aceita Porsche Uno Chevette XJ6 Vamos ver como que a gente se sai Meio que fazendo uma negociação Aqui com o Felipe Vamos ver Mano Eu vou ligar pra ele Porque Esse carro mano Me deixou tipo Em choque Tá ligado Em choque mesmo Fala Felipe Fala Minha joia Você tá de boa Bom Bom mesmo E aí Como que estão as coisas por aí meu amigo Muita correria Tudo certo Correria Bastante novidade Bastante carro Bacana Velho Eu tô te ligando Eu tô te ligando aqui Porque Eu vi uma parada aqui agora No site da Buka Mafra Que eu fiquei de boca aberta Velho E eu tô tipo assim Tô empolgado aqui Porque Meu Gosto pra caramba de carro esportivo Você tá ligado né Tá ligado que Que eu sou apaixonado Velho E eu vi aqui O Corvette mano Dos novos Eu tive o Corvette 2014 E eu tô vendo aqui um 2022 Que tá no site de vocês Mano Tô des... Nossa Felipe Assim você Tocou meu coração Olha lá rapaziada Caraca Mano Mais bonito no vídeo Do que por foto Parece até Opa Ô Nossa Totalmente mesmo Olha o cockpit Teve todo voltado pro piloto Sim Eu vi isso aí E eu vi um Eu vi um no site aqui também Ô Felipe Um laranja Ele tá aí por perto O laranja não O laranja tá chegando Hum O laranja tá chegando O laranja não chegou Olha só É perigoso É perigoso vender o carro Antes de chegar na loja hein Felipe Porque o laranja é bonito hein O laranja é diferenciado Você ligou ele aí? Não Não É o cliente que comprou Uma panameira Tá saindo aqui agora Ô louco Mas minha panameira Não tá roncando desse jeito aí não Felipe Ô Essa dali o cara fez O escapezinho né Ô Felipe O escape Mal doce Eu vi aqui que Ô eu quero um escape desse hein velho Eu vi aqui que esse vermelhão aí Tá saindo Ele sai 100 mil a mais aí Do que o laranja né Porque ele é o steam grey Esse é o steam grey E ele é um 22 Certo E ele é um LP2 Se eu não me engano Deixa eu confirmar aqui Na minha tabela Mike Que eu não lembro Mas ele é um steam grey Se eu não me engano é um LP2 Daí ele é Ele tem um pouquinho mais de opcional Ou ele tá um LP1 ou LP2 Eu acho que ele tá LP1 Só que eu acho que ele é Steam grey e cope né Cope é o teto manual né É manual isso aí É E até mais bonito Às vezes Fica um vlaco ali Mas só que o laranjão Também é top O laranjão vai uns 15 dias Pra chegar Laranjão é no botãozinho né Fecha a capota Laranjão é tudo automático Fecha a capota automático Daí é um LP1 também Ô Felipe Esse carro vai chegar daqui Uns 15 dias aí O laranja Vai daqui uns 15 dias Nossa Mas eu já te vendo já Pra te pegar daqui Pra ti nem vir pegar Eu boro pro carro aí pra ti Porque assim O laranja aqui Eu nunca tive um carro laranja Né Eu já tive dois carros vermelhos Um era o Corvette E o Audi R8 Certo E o laranja Laranja mexe comigo E eu tô vendo aqui o preço Ah É 1 milhão 879 mil O preço dele né Isso aí Isso aí Aceita aí Cadeira gamer Na troca Computador Não vai Mas esse computador Cheio de neon aí É poderoso O bichão é Cabo do vasão Já dá pra dar de entrada No Corvette Eu acho que dá mesmo Só que isso aqui Não é ferramenta de trabalho Não dá pra vender É igual Tomar o pincel do pintor O pintor vender o pincel dele Não vai dar certo né A calculadora do vendedor Felipe Mas eu vou te falar Esse carro aqui Eu tô Tô doido nele O que você pode fazer Pra mim aí Fala Olha isso Não De repente Eu posso até ficar com o meu Se for fazer uma condição Boa mesmo Cara A vistinha Era pra gente fazer Um preço bom aí Cara A vistinha Eu creio que eu consigo Chegar nesse carro aí Falando com o meu diretor A um oitocentos e Trinta Oitocentos Ô louco Aí na vaca Os contos Tá bom aqui Ô louco Só na boca mafra Né pai O Felipão é brabo né Cara Felipe Você tá Não mexe comigo não Véi Ô Felipe Deixa eu ver o vermelho aí Que o vermelho também É coisa linda Vem velho Hoje tu já perdeu o avião né Avião Né Foi Pra navegar Ei Felipe Deixa eu dar uma espiadinha No vermelho ali Na frente dele Vermelho Deixa eu pegar ali também Ai 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 Deixa eu pegar a cheira Ai rapaziada Você é louco Hã Já vamos fazer o serviço completo Vamos entrar aí Já vamos fazer um barulho Saiu vontade Meu parceiro Só achar a chave Nesse painel de chave aqui Senhora Tem chave hein Hã Mano Mas vamos ver o vermelhão ali Olha a chavezinha Correta Diferenciado hein Liga na chave Olha lá Vou ligar ele Olha O lucro mano Caraca Mas não é a toa Que eu já tive dois carros vermelhos Como é bonito né Véi Esse aqui é pra te tá No bar Tomando a bebida E ó Deixa ele na frente do bar Só dá uma Flexina a chave E ligar ele de longe Mas daí aquecendo O ar condicionado Ô Felipe Esse aí Ele é 100 mil a mais Que o outro né Esse é 100 mil a mais Porque ele tá aqui A pronta entrega né Hoje Olha o painelzão Ele tá pronto entrega Daí ele vai ser um pouquinho mais caro Né mãe Aquele lá A hora que chegar Dá uma aumentada Na hora que chegar Ele dá uma aumentada É Porque o carro tá no chão O carro quando tá No chão que a gente fala É o carro pronto entrega Tá Pronto pra ir embora né É Embarcar e ir embora Esse aqui tá pronto entrega Ele é um pouquinho mais caro E esse daí dá pra chegar Em quantos aí Felipe Se tipo Se levasse ele Tipo Pegasse o A passagem pra ir amanhã Já Já voltar No toque Cara Vou fazer mais ou menos A média de desconto Que eu dei no 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 É claro que É claro que Eu vou ter que falar Com o meu diretor ali E brigar com ele Mas É Sabe que aqui Nós Nós dominamos Nós queremos vender Caraca o vetão É brabo hein Então Ele tá 1.939 É Vai fazer 1.930 Mais ou menos 1.900 1.900 1.900 1.900 Aí Aí vai ter que Aí tem que ir O computador junto Aí o computador vai ter que ir É bom que daí Dá pra você bater um game aí Na hora de almoço Aí né Mas Daí tu me manda Esse computador aqui Que eu te entrego O meu computador aqui Pra te não ficar Sendo Mano Tô deslumbrado do carro Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Você está de prova aí Eu vou ir ver esse carro Pessoalmente Eu vou ir ver esse carro Pessoalmente E aí você vai me mostrar Melhor Ele aí E o que Que dá pra fazer Pra mim Falando em laranja Não quero mudar muito Mas a cor é semelhante Olha aqui Eu tenho laranja Pra te mostrar Olha Mustangão Esse tu nunca teve também O Mc1 Um string Mc1 Laranja Esse é nervoso Esse também Mano Vamos tirar o foco O foco é no Corvette É O conversível né Conversível né Rapaziada Corvette Mano O Corvette Eu acho que é o carro Mais top Assim que eu já tive Ao nível da Panameira Sabe Os dois dão uma briga muito boa Porque a Panameira É bem usável né Já o Corvette Ele é mais limitado Por ser dois lugares Mas o Corvette Acho que foi um dos melhores Carros que eu tive Acho que foi o mais econômico Eu tenho aqui um O igual que tu tivesse Também Qual Eu era vermelho Ah Olha O meu era copê Esse aí é conversível né Conversívelzão Conversível Verdade Gerenciado hein Esse é um conversível Que massa Louco hein Ah não Mas o igual que eu já tive Não pode ser né Felipe A gente tem que pensar É É Algumas coisas na vida A gente não pode repetir Velho Carro Eu não vou citar o resto Aí Felipe eu vou tentar Já te visitar Já Depois dessa proposta Que você me fez amigo Mas ó Não perde Vou fazer o seguinte Então Felipe Eu vou voltar A olhar o carro aqui Vou deixar você trabalhar Um pouquinho aí Eu liguei Porque eu sou muito ansioso Você me conhece né Sou muito ansioso E Tô indo pra gente visitar Pra ver esse carro Quero ver ele ao vivo E a cores Venha Quero ver esse barulho De perto aí Venha que vai dar briga Beleza Então Felipe Obrigado hein Pela atenção hein Falou meu irmão Falou então grito aí Tamo junto mano Valeu Falou Um abraço Rapaziada mano Vocês veem mano Tipo O cara é vendedor né Já dá vontade de pegar E ligar pro banco Financia tudo Daí chega lá Mas não era a vista Ele falou É a vista O banco pode pagar a vista Tá ligado O bagulho é esse rapaziada Eu penso o seguinte Quem não tem conta Não tem conquista Então tipo assim mano Se for pra um dia ter Um carro desse assim De dois milhões mano E tiver que parcelar Pra pagar a vista Pra loja Tem que parcelar rapaziada Pode deixar A vida passar Só sonhar Não correr atrás Porque se não mano É difícil realizar hein Mas com essa proposta Que ele me fez aqui Eu vou ter que dar um jeitinho De visitar esse cara velho Vou ter que dar um jeitinho De visitar eles Lá na loja Boca Mafra Uma loja Que eu gosto muito de visitar Toda vez que a gente vai lá Somos muito bem recebidos Fala aí Navarro Cafezinho Tem demais pai Né Já andando de McLaren lá uma vez Você chegou a andar? Não andei mas Não teve o prazer Não tava esse dia Que triste hein mano Agora na próxima Vamos tentar Que eu vou levar o Navarro Mas pelo menos o Navarro rapaziada Já acelerou o Huracan Já Já acelerou o que mais lá? Rapaz lá Já acelerou uns Carro de milhares Uma Porsche lá também Uma Panameira Tipo a sua Então rapaziada Então vou fazer o seguinte mano Eu vou ver com muito carinho Essa proposta que o vendedor fez pra mim Nesse Corvette Dos novo aqui ó Vendo o vídeo mano Vermelhão É top mano E eu já tive dois carros vermelhos mano Começou a ter mais um É Não seria uma ideia Um vermelho desse aí Não ia enjoar não Isso aí eu tenho certeza Que não ia enjoar E logo logo eu vou pra lá Vamos ver Como que vai ser Essa nossa visita Bom rapaziada Vamos fazer o seguinte Comenta aqui embaixo A opinião de vocês A respeito disso Eu vou estar lendo aí Os comentários de vocês Então capricha Deixa o like nesse vídeo Se inscreve Aqui no canal Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau